Bom, então vamos iniciar a nossa web, né, hoje estou feliz que tem a nossa querida Lúcia, né, que está aqui com a gente, participando da web, né, então acho bem bacana ter um, alguém para a gente discutir e avaliar aí o texto, né, e a plataforma da disciplina de Brasil 3. Na semana passada, nós fizemos uma web, eu fiz uma web, né, eu digo fizemos porque eu e o professor Renato estamos trabalhando juntos, né, na disciplina. E, então, a gente pensou em apresentar esse texto, né, e eu não sei se já está disponível na plataforma, mas eu vou discutir um pouquinho a primeira parte do texto do Cláudio Batalha, Movimento Operário na Primeira República. Esse texto do Cláudio Batalha, ele é muito bom, né, porque ele consegue dar esse panorama da organização dos trabalhadores na Primeira República, né, e como é que os trabalhadores começaram a se organizar enquanto movimento e como, né, esses movimentos acabaram sendo influenciados por determinadas tendências, né, da formação do movimento operário em geral, né. Então, o texto do Batalha, ele é muito interessante porque ele vai falar dessas, a primeira parte do livro, discute um pouquinho essa condição operária, enfim, é, quantas fábricas existiam no Brasil e, né, quais eram os maiores centros concentradores dessas fábricas e quantos operários cada fábricas, cada fábricas concentrava e quais as correntes ideológicas e as estratégias sindicais do movimento operário. Então, a gente falou um pouquinho sobre o anarquismo, né, sobre o anarco-sindicalismo e a influência do comunista nesse processo e movimento, os socialistas e o Partido Comunista, como é que eles estiveram, né, como é que eles estiveram à frente, né, de toda essa organização operária, né, então, como essas ideologias, como esses, esse pensamento, essas correntes ideológicas foram presentes no movimento operário no Brasil. E essa, e essa parte de hoje, né, nós vamos falar um pouquinho da, vamos finalizar um pouquinho essas correntes ideológicas e vamos falar um pouquinho dessa, dessa história do movimento operário, né, hoje nós vamos ter uma web bem mais curta, né, porque ficou faltando um pedacinho só do texto, mas eu acho que ela ajuda a entender um pouquinho esse texto do Batalha, que é, que é muito bom, né, porque ele consegue sintetizar um pouquinho toda essa, toda essa trajetória do movimento operário. Não sei se você, Lúcia, quer colocar alguma questão, né, alguma dúvida antes da gente começar a discutir. Você tem alguma dúvida, enfim, né, é... Vocês estão me ouvindo, gente? Bom, então, vejam lá, nós analisamos um pouquinho essas características de cada corrente ideológica dentro do movimento operário. Os anarquistas, né, é... E dentro desse, dentro desses grupos, né, nós tivemos lá o sindicalismo revolucionário e o sindicalismo reformista, né, Então, a gente vai ver que dentro do movimento operário você tinha, é... Porque o movimento operário não era homogêneo, né, Então, mesmo dentro do movimento operário anarquista você tinha correntes ideológicas, né, Então, você tinha, por exemplo, alguns que eram muito influenciados pelo positivismo, Você tinha, dentro do movimento operário, você tinha corrente católica, né, Que era ligada à igreja católica, né, e que buscavam retirar o operariado da influência anarquista. E você tem também, né, nessa luta sindical, duas correntes de prática sindical, Que foi o sindicalismo de ação direta e o sindicalismo reformista. O sindicalismo de ação direta era aquele sindicalismo mais revolucionário, Que tinha toda uma política adotada pela Confederação Geral do Trabalho, francesa, E que achava que você não deveria ter intermediários para negociar as reivindicações da classe operária. Então, o sindicalismo revolucionário, ele rejeitava, né, A existência de intermediários no conflito entre trabalhadores e patrões, né, Ele achava também que os trabalhadores, que os operários, Não deveriam se organizar enquanto partido político, né, Achava também que você não tinha que ter funcionários pagos nos sindicatos. Os sindicatos, como eles defendiam os interesses dos trabalhadores, Então, aqueles que compunham a decisão, Toda a parte burocrática do sindicato deveriam ser membros, né, Ser pessoas ligadas ao movimento operário. E achava também que o sindicato não tinha que fazer assistencialismo. O que que era o assistencialismo? Enfim, é... A parte de questões da sobrevivência e do cotidiano dos trabalhadores, né, Eles achavam que o sindicato, ele tinha uma... Uma tarefa maior, que era cuidar aí dos problemas... E das conquistas da classe operária, né, Eles defendiam também a greve como a principal forma de luta. E sempre apontando para uma greve unificada, uma greve geral. Então, eles se inspiravam na Confederação Geral do Trabalho Francesa. Todo esse sindicalismo revolucionário, ele acabou sendo estabelecido num congresso, Em 1906, né, E a gente observa já que essas diretrizes, elas estavam muito ligadas ao anarquismo, né, Ao movimento anarquista, né. Mas haviam também diferenças em relação ao anarquismo, Porque eles achavam que você tinha que ter um movimento operário, Você tinha que ter um sindicato, né, Para poder organizar as lutas dos trabalhadores. Bom? Gente, só um minutinho que eu estou... Então, é... Na verdade, estou voltando alguns aspectos aqui, só para a gente retomar, né. Então, vejam que... Que o sindicalismo revolucionário, ele propunha uma ruptura, né. Ele não cria uma negociação, né. Ele propunha, digamos, ações mais radicais. Já o sindicalismo... É... Reformista já era, digamos, um tipo de sindicalismo que tinha outras pautas, né. A gente precisa só destacar, né, segundo o texto, que... O sindicalismo revolucionário foi a tendência mais influente no cenário do movimento operário da Primeira República, né. Nós tivemos aí uma atuação do sindicalismo no campo das lutas sociais, através de organizações, através de jornais, né. Então, eles atuaram de forma muito significativa em toda a organização dos trabalhadores até, né. E aí tínhamos uma outra vertente, que era o sindicalismo reformista. Ou o sindicalismo amarelo, né, ele era chamado dessa maneira na época. Também o... O Boris Fausto, ele usa a expressão, o trabalhismo carioca, pra designar esse tipo de sindicalismo, né. Temos mais uma colega chegando. Seja bem-vinda a Veridiano. Então, vejam que... Essa expressão, sindicalismo amarelo, era empregado pelos partidários do sindicalismo revolucionário, pra designar de forma pejorativa, né, aqueles... os seus adversários. E muitos, né, anarquistas, que integravam o sindicalismo revolucionário, diziam que esse tipo de sindicalismo era muito financiado e estimulado pelos patrões, né. Nós vamos observar que o sindicalismo reformista, ele também nunca foi muito homogêneo dentro do movimento operário, né. Então, haviam, por exemplo, grupos socialistas, de diferentes matrizes, né, de diferentes tendências ideológicas, positivistas, republicanos, republicanos sociais, e dentro do movimento, né. Para o sindicalismo reformista, você tinha que, claro, lutar pelas conquistas dos trabalhadores. Mas a greve, ela não era, digamos, o primeiro meio, né. Para eles, a greve, segundo Batalha, era o último recurso pra você conquistar os direitos dos trabalhadores, né. Eles achavam que você tinha que negociar, né. Quer dizer, pra ter algumas conquistas, os trabalhadores, muitas vezes, tinham que se sentar à mesa com os patrões e negociar, né. Para que essas reivindicações fossem atendidas. E eles achavam que você podia ter intermediários, como advogados, até como políticos, para que os trabalhadores conquistassem as suas reivindicações. Os anarquistas achavam que não, que não era possível. Então, esse sindicalismo mais radical, né, mais revolucionário, achava que não tinha que ter intermediário, que apenas os trabalhadores deveriam estar lá, né, na frente, pressionando para que essas conquistas fossem atingidas. O sindicalismo reformista, ele também não era contra a participação política e, muitas vezes, apresentou candidatos operários às eleições legislativas. Então, isso também diferia, né, do sindicalismo revolucionário. O sindicalismo revolucionário era contra, totalmente contra, a participação nas eleições. Nós vamos observar que esse sindicalismo reformista, ele foi muito presente no Distrito Federal, que naquele contexto era o Rio de Janeiro, na União dos Operários Estimadores, que foi fundado em 1903, né, e também esteve presente no setor de transportes, na Associação da Resistência dos Cocheiros, Carroceiros e Classes Anexas. Então, nesses dois grupos, a gente vai observar que atuação do sindicalismo reformista, nós temos aí a atuação do sindicalismo reformista, ele esteve presente na organização operária entre 1906 a 1911, com a Federação Operária do Rio do Sul, que também também teve aí uma, uma, digamos, um momento que foi comandado pelo sindicalismo reformista em Santos, né, 1904, 1906, a Sociedade Internacional da União Operária também seria marcada aí por por anarquistas, né, e na Federação Operária Mineira nós tivemos o sindicalismo reformista, né. Então, a gente vai observar que essa, esse, essas organizações sindicais atuaram em alguns movimentos em algumas regiões do país, né, e em algumas regiões nós tivemos desdobramento de outras organizações reformistas, né, como foi o caso aqui no Nordeste do Centro Operário em 1910, em Pernambuco. É, dentro do movimento operário, nós não tivemos tanto essa uniformidade, porque haviam essas disputas aí, né, dessas tendências do movimento operário. No ano de 1912, no quarto Congresso Operário, é, nós tivemos uma, a presença mais uniforme aí, do sindicalismo reformista. Em 1922, o, nós tivemos a fundação do Partido Comunista, e o que que, o que que diferia em relação aos anarquistas, ou mesmo aos anarco-sindicalistas, né, o Partido Comunista, ele vai se lidar com uma nova corrente ideológica no movimento operário. E, é, ele atuava de forma diferenciada dos anarquistas, né, o Partido Comunista Brasileiro, ele, por exemplo, era uma organização centralizada, e era também, ao mesmo tempo, uma organização nacional, né, só depois de alguns anos, 1924, é que o Partido Comunista se tornou membro da Internacional Comunista, né, mas ele estava mais vinculado, em 1922, a questões internas, né, então, os anarquistas, o anarco-sindicalismo teve influência de movimentos, como eu disse, de fora do Brasil, né, movimentos operários da França, por exemplo, né, é, bom, o movimento, o Partido Comunista, ele defendia uma mudança bastante revolucionária, mas achava que é, não era proibido participar das eleições, né, e ele achava também que muitas vezes você tinha que participar das eleições para poder negociar as conquistas dos trabalhadores, né, então, e isso, de fato, aconteceu quando, em 1926, a lei de férias foi regulamentada. É muito interessante ler esse texto do Batalha, porque a gente fica conhecendo muito sobre as nossas conquistas dos trabalhadores, né, como é que eram as condições de trabalho no início do século, e como é que essas condições de trabalho, elas foram se modificando em função dos movimentos operários, da ação dos movimentos operários, né, não foram concessões, muita gente às vezes pode afirmar que, né, no governo do Vargas, você, é, os trabalhadores conseguiram, né, conquistar todos os direitos trabalhistas, mas isso foi apenas duras, né, com muitos movimentos, com muitas greves, com muita repressão, os trabalhadores sofreram durante, desde o início do século 20 até meados, aí, da década de 20, nós temos uma série de greves e temos muita repressão contra os trabalhadores, e isso fez com que, né, os trabalhadores na década de 30 conquistassem muitos direitos que eram antigos, né, que eram há muito solicitados. Gente, vocês estão, vocês não querem colocar em uma questão Beridiane, Lúcia? Então, a gente vai observar, se vocês quiserem colocar as questões, fiquem à vontade, tá? Então, a gente vai observar que o Partido Comunista, né, e eu tô, pra quem quiser acompanhar o texto, tô lá na página 35, tá, é, acompanhando um pouquinho o texto e tô apontando um pouco essa organização operária, né, como é que ela se dá, quais foram os grupos ideológicos que estiveram presentes nessa organização do movimento operário. Então, o Partido Comunista, ele, diferia um pouquinho, tanto dos socialistas como dos anarquistas, né, e defendia, então, que os trabalhadores pudessem se eleger, pudessem ter candidatos, e pudessem negociar as melhorias nas condições de trabalho. Né? A política sindical dos comunistas, né, não era muito marcado, aí, como diz o texto, pela originalidade, que a gente vai ver que desde a sua implementação, eles defenderam aí um sindicato industrial, que na época também, assim, quando a gente começa a estudar o movimento operário, a gente vai ver que havia organizações operárias, né, no Brasil, no início do século, mas elas eram muito por atividades, né, então, por exemplo, por profissões, né, e isso dificultava a formação de um movimento operário mais unificado, né. Então, os comunistas, né, o Partido Comunista, ele, como era mais fisiologista, ele tentou defender um único sindicato por categoria, né, o Partido Comunista achava que você não podia ter muitos sindicatos, porque isso tornava a organização dos trabalhadores pouco unificada, então, eles propunham unificar essa luta, né, e ter um único sindicato por categoria, isso não acontecia no Brasil daquela época, né, porque você tinha muitas organizações regionais, locais, por categorias, por profissões, né, algumas com tendências católicas, outras com tendências anarquistas, e, então, o Partido Comunista achava que era preciso unificar e era preciso controlar, né, os sindicatos. É, e aí houve uma, alguns problemas, né, porque houve um certo estranhamento com outras correntes ideológicas, né, os comunistas adotaram uma política agressiva de luta pela conquista dos sindicatos, isso gerou, então, divergências, essa política de unidade sindical, né, acabou por produzir uma série, uma série de conflitos, porque os anarquistas foram, enfim, havia essa intenção de retirar os anarquistas das organizações sindicais, né, e a gente vai ver, então, que o Partido Comunista atuou dessa maneira, né, bastante é, unificadora do movimento sindical. Bom, em relação ao movimento operário, né, o Cláudio Batalha, ele faz uma apresentação das, como é que se dá essa história do movimento operário, né, isso está lá na plataforma de vocês, eu tentei sintetizar, mas aqui ele vai mais a fundo, ele explica muito bem como é que se dá esse processo, né, quando a gente estuda a posição da monarquia para a república, a gente vai ver que a implantação da república, ela aconteceu, né, através de uma, de um golpe, né, é, usar essa expressão hoje pode ser um pouco estranha, mas, haviam três tendências, né, dos movimentos que queriam o fim da monarquia, havia os grandes proprietários de terra, né, ligados ao Partido Republicano, que entendiam que era preciso acabar com o império, né, eles achavam que, é, eles achavam que o, que a monarquia, é, o Brasil era o último país, né, para, é, aprovar a república, né, na América Latina, praticamente todos os países já haviam abolido a monarquia, e nós tivemos a monarquia até o final do século XIX. Então, os grandes proprietários de terra achavam que, é, para que o Brasil entrasse num processo de modernização, porque a modernização era, era, na época, a palavra mais em moda, né, mais importante no país, era preciso romper com essas estruturas arcaicas do, do, da, da monarquia. Então, era preciso implantar a república. Havia aqueles, dentro do movimento republicano, dentro do movimento, aí, que defendia a implantação da república, que eram os militares, que depois da guerra do Paraguai, eles começam a se vender politicamente, e eles passam a ter um interesse em participar da política. Eles defendiam uma república mais conservadora, né, muitos deles estavam inspirados, aí, nos ideais positivistas, e defendiam uma república, um movimento republicano mais conservador. E haviam aqueles que defendiam uma república jacobina, né, inspirada nos ideais da Revolução Francesa. Então, haviam esses três grupos, né. O final do século XIX, ele é um período de grandes problemas sociais no Brasil, porque nós temos alguns fatos importantes. A gente tem a abolição da escravidão, né, nós temos, a economia brasileira naquele contexto, ela estava muito complicada, porque a gente tinha uma inflação de quase 100% no ano. Então, os preços dos produtos subiam, né, quase dobravam no período de um ano. Então, as condições de vida dos trabalhadores já eram muito difíceis, no final do século XIX, né. Com a abolição da escravidão, nós temos problemas sociais que se agravam, porque esses escravos, eles ganham a liberdade, mas são, de uma certa forma, não são incorporados no mercado de trabalho, eles são, né, excluídos socialmente. Muitos acabam ficando nas fazendas, né, às vezes trabalhando por pequenos, muito, né, pequenos mesmo salários, às vezes trabalhando em troca de alimentos para sobreviver. Por quê? Até porque os escravos não conseguiam disputar no mercado de trabalho com os imigrantes que estavam chegando. Nas grandes cidades, os escravos de ganho, às vezes, entravam em conflito direto, né, nas ruas com os imigrantes na disputa pelos empregos. A gente tem que lembrar que no final do século XIX, havia um discurso racial que também afirmava que os trabalhadores nacionais ex-escravos, né, eles tinham, digamos, eles não se adaptavam às novas tecnologias, né, eles tinham mais dificuldades para assimilar essas tecnologias. Então, era muito melhor você contratar, né, segundo muitos legisladores, médicos, né, muitos afirmavam que o trabalhador europeu era mais produtivo, né, em função de questões raciais, né, a questão racial ela vai ser muito colocada, então, isso torna a situação dos trabalhadores muito difícil. Quando vem a proclamação da República, né, que a República não há uma participação popular nesse processo, né, José Murilo de Carvalho tem um livro A Formação das Almas, e Os Bestializados, onde ele analisa esse processo da transição da monarquia para a República e da proclamação dessa primeira fase da República que ela é, está nas mãos dos militares, né, e ele vai mostrar que o povo, né, a frase lá da título ao livro Os Bestializados, o povo assistiu bestializado a proclamação da República, não houve participação popular, né, o Gol teria sido um movimento organizado pelos militares com apoio da, dos grandes proprietários de terra, né, porque muitos proprietários se sentem lesados com a abolição e isso dá lugar a um novo regime que seria, então, a República. Então, quando a República é proclamada, né, com a ação dos militares, não se sabia o certo, né, que regime seria esse, como é que seriam as condições que, devida da população com essas, com esse novo momento, né, não se tinha claro, porque a população está ausente, né, tanto que o José Murilo, ele vai explicar, né, na formação das almas, como é que o regime republicano construiu uma série de elementos para identificar a população com esse novo regime que nascia. Então, a bandeira nacional, né, a nossa bandeira do Brasil, né, como é que isso foi sendo cunhado, não só no coração das pessoas, né, que isso se impregnou aí, e como é que elas passaram a aderir à república. Então, houve um período, né, em que a população não se identificava com esse novo regime, eles não, porque durante muitos anos nós tivemos a monarquia, e daí, com a república, houve esse período para que esse movimento republicano fosse, então, incorporado pela sociedade. É, não só se adaptar, você entende, porque, então, eles construíram uma série de símbolos para atingir o coração das pessoas, né, para que as pessoas se identificassem com o novo regime. sua bandeira, o hino, uma série de mitos e de símbolos, né, a própria figura do Tiradentes, que o Tiradentes era, então, uma figura desconhecida no final do século XIX, né, ninguém lembrava mais do Tiradentes porque ele estava lá no final do século XVIII como personagem da história do Brasil nesse período, né, então, eles cunharam, na verdade, algumas, alguns símbolos, e incutiram na sociedade através de rituais, né, nas escolas, nas paradas, nos desfiles, né, essa ideia da República como novo regime. Mas vejam, então, que a República, ela começa, já começa um pouco mal, né, porque ela não tem adesão popular. e esses primeiros anos da República, eles são muito marcados pelos conflitos. Então, quando a gente estuda a história do movimento operário, a gente vai observar que os trabalhadores, né, eles ainda não tinham garantias de trabalho, né, e era preciso, porque as condições de trabalho eram muito duras, né, havia o trabalho infantil, né, normalmente as mulheres e as crianças eram empregadas nas fábricas para trabalharem à noite, porque tinham, porque elas eram uma mão de obra mais barata, né, a gente vai ver, por exemplo, havia um salário, o próprio Cláudio Batalha vai mostrar isso, que o salário, ele não era unificado, né, ele era muito definido pela tua especialidade, então, quanto mais especializado o trabalhador, maior seria o salário, mas dependia também da questão regional, né, então, um trabalhador no Nordeste ganhava muito menos que um trabalhador em São Paulo. isso, o salário variava de Estado para Estado, muito obrigada, né, pela ajuda. Então, vejam que essas condições de trabalho, elas se tornavam ainda mais difíceis, né, a sobrevivência dos trabalhadores, então, não havia uma legislação trabalhista, né, e é isso que ele vai mostrar, nesse texto, essa parca legislação trabalhista, que havia sido aprovada em 1891, apenas regulamentava o trabalho dos menores nas fábricas do Distrito Federal, que acabou não saindo do papel, né, e os primeiros anos, aí, o final do século 19 e o início do século 20, mostrou, então, que a República não havia sido uma revolução social, não promovera a libertação, né, dos trabalhadores, e, pelo contrário, né, a República vai ser muito marcada pela repressão. A gente vai ver que, em toda essa história do movimento operário, a gente vai ver que o país marcou, né, a ação dos trabalhadores também foi a repressão pelo Estado. Então, em função dessas, dessa falta de uma legislação que regulamentava, aí, a condição de trabalho das pessoas no século, final, né, nesse início do século 20, final do 19, início do 20, nós vamos ter uma série de greves. Essas greves, gente, elas já acontecem desde 91, de 91 a 97, a cidade de Santos viveu greves muito importantes, né, e essas greves, elas, em alguns momentos, elas conseguem atingir uma série de categorias, mas também havia esse problema, porque as organizações dos trabalhadores, ela era muito, digamos, elas eram, muitas, elas não estão aglutinadas, né, você não tem um grupo organizado, aglutinado. Isso, né, a Veridiana está lembrando aqui que os anarquistas não queriam nenhuma opressão ao indivíduo, então, eles não queriam que o Estado, né, reprimisse essas organizações, eles eram a favor da liberdade, então, por isso que eles foram muito importantes, né, na formação do movimento operário. Então, a gente vai observar, como diz o próprio texto, que os primeiros anos do século XX acabaram por reunir condições muito favoráveis para que esses movimentos reivindicatórios dos trabalhadores ressurgissem, né, E a gente vai observar também que essas organizações operárias, elas surgiram, claro, fruto dessas, desses movimentos que já estavam acontecendo, né, então, no final do século XIX, você já tinha greves, né, mas esse movimento operário, ele é todo desarticulado, ainda, porque a gente tem ainda associações mutualistas, né, que não eram associações sindicais, né, elas eram associações de auxílio mútuo, né, no vídeo passado, eu falei muito dessas associações, né, então, as pessoas se associavam justamente para ter algum auxílio quando morria, né, quando a mulher ficava viúva, por exemplo, ela não tinha, porque como havia um leite trabalhista, ela não tinha, muitas vezes, como sobreviver. Eles se associavam a associações mutualistas para cuidar desses momentos, né, de dificuldades, mas esses movimentos, essas associações mutualistas, eles também, em alguns momentos, começaram a questionar, né, e a reivindicar o direito dos trabalhadores. Então, a gente vai observar que no início do século XX, você tem as condições ideais para ter o surgimento de todo um movimento operário mais radical, né, e o que que marca esse momento? A greve de 1903, numa indústria catêxtil, foi uma greve, foi um marco, por quê? Porque essa indústria, ela era composta por trabalhadores mulheres e por crianças, né, e essa greve, ela foi importante porque era uma categoria que não estava organizada, né, quer dizer, eles não tinham uma experiência de organização sindical, né, e eles eram trabalhadores mais artesanais, né, então, foi uma greve muito importante porque, assim, mostra que as reivindicações, elas também estavam presentes, mesmo em fábricas que não estavam aí, né, que não tinham sindicatos ainda, né. Essa essa greve, né, ela foi aderida por outras categorias e isso acabou lhe conferindo uma característica de uma greve geral, né. Essa greve, gente, ela foi precedida por uma série de mobilizações, é, em alguns momentos, mobilizações localizadas que deram origem ao primeiro sindicato que foi a Federação dos Operários das Fábricas de Tecidos. Então, vejam que importante, né, vejam que importante. Então, uma, uma, a primeira greve foi organizada nesse, nessa indústria que era composta por trabalhadores, por trabalhadoras, né, que era a mão de obra que ganhava menos, né, né, muito embora elas fossem qualificadas, era uma mão de obra qualificada, elas faziam tecidos, mas os salários das mulheres eram bem inferior ao dos homens. Essa, claro que ela foi reprimida, né, a gente vai ver que esses movimentos foram muito reprimidos, e nenhuma dessas reivindicações foi acatada. Mas, qual foi o ponto positivo dessa primeira greve? A gente vai ver que um mês depois da greve, eles fundaram a Federação das Associações de Classe, que deu origem, em 1905, a Federação Operária Regional Brasileira, e que organizou o primeiro congresso operário em 1906, né, então a gente já, vejam que essa greve teve desdobramentos importantes, né, acabou por gerar uma, o primeiro congresso operário em 1906, né, e com isso também há um aumento do número de associações operárias e de federações nesse período, quer dizer, então os operários eles vão, eles começam já a se articular, né, melhor a partir dessa greve, né, e nós temos também já um grupo de militantes anarquistas, né, que vai participar do congresso, do primeiro congresso operário e vai se manifestar, entre eles o Eregard Leon Rock, que era um anarquista e que tinha um jornal, né, um jornal muito importante. Bom, não sei se vocês querem comentar alguma coisa, gente. Então, esse congresso foi importante porque na medida em que vai estruturar essas organizações das sociedades operárias, principalmente os princípios que deveriam regê-las, estabeleceu as bases de uma posição sindicalista revolucionária, e, claro, continuou a lutar por aquelas reivindicações que já estavam presentes no movimento operário, que era a jornada de oito horas, vocês sabem que os trabalhadores, não havia uma jornada fixa, mas eles trabalhavam cerca de doze, doze, até quatorze horas, então eram jornadas muito extensas de trabalho e as organizações sindicais começam a pedir, então, o limite de oito horas de trabalho, então, algo que a gente desfruta hoje, que foi, na verdade, uma conquista desses trabalhadores no início do século. Essa luta por oito horas acabou desembocando em 1906 numa greve geral em Porto Alegre, e muitas greves foram feitas pela redução da jornada de trabalho no Rio Grande do Sul, mas também no Estado de São Paulo. Essa greve de 1907 no Estado de São Paulo, ela foi bem importante, porque ela ganhou dimensões bastante significativas, porque envolveu trabalhadores de várias empresas, então, ultrapassou os limites daqueles sindicatos por categoria e atingiu paralisações nos setores da construção civil, da metalurgia, da indústria alimentícia, entre os gráficos, a indústria têxtil, então, isso mostra que o movimento foi se ampliando. em algumas empresas, o movimento terminou com algumas vitórias, como no caso do dos trabalhadores da construção civil, dos gráficos, com vitórias parciais entre os trabalhadores das indústrias têxteis e com uma derrota muito grande entre os trabalhadores metalúrgicos das grandes empresas. Então, vejam que foi uma luta muito águia dos trabalhadores para que eles fossem conquistando os seus pequenos direitos. Entre 1906 e 1907, nós temos greves, principalmente no setor portuário, no setor de transporte, então, a gente tem greve nas ferrovias e foi um... Acabou, a população acabou sendo solidária aos grevistas, porque, principalmente, aí, a essas companhias que faziam o transporte, né, estrada de ferro, a população acabou ficando do lado dos trabalhadores, porque os serviços eram de péssima qualidade, os serviços fornecidos pela empresa eram muito ruins e os preços eram altos. Então, a população acabou sendo solidária com os ferroviários, né? Bom, ele vai mostrar que, a partir de 1908, há um declínio na atividade grevista. Por quê? Porque a repressão, ela é muito grande, né? E há também um problema econômico, né? A economia vai um pouco mal, o período de crescimento econômico havia acabado, né? E essa crise econômica, ela, junto com essa crise econômica, vem a repressão aos movimentos dos trabalhadores. Em 1907, eles aprovam a lei, né, feita pelo deputado Adolfo Gordo, que instituía uma expulsão dos estrangeiros que estivessem envolvidos em movimentos sindicais, né? Então, vejam que, em 1907, 132 estrangeiros foram expulsos, né? E, entre 1907 e 1921, nós tivemos 550 expulsões, de estrangeiros, né? Então, nesse período, a gente vai ver que nós tivemos uma diminuição, aí, das greves, né? Porque as greves, elas eram mais ou menos anuais, né? Quer dizer, todo ano você tinha uma grande greve dos trabalhadores. A última greve importante desse período foi a greve de 1909, que foi feita pelos ferroviários, vários lugares, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, e que reivindicavam essas melhorias salariais. 1910, né? Nós temos aí o governo do Marechal Ernst da Fonseca, que, assim, porque os operários foram muito pouco ouvidos pelo Estado, né? O Estado em nenhum momento teve a intenção de negociar essas melhores condições de trabalho das pessoas, né? E ele vai colocar na sua plataforma, né? Que era preciso, que era preciso resolver em alguns problemas aí da classe operária. mas a gente vai observar que o governo do Hermes da Fonseca é marcado muito por essas lutas, né? De todos aqueles que os militares vão estar pressionando, né? E é um período também marcado por muitas revoltas, né? Então, nós temos a revolta dos marinheiros, né? Que eram punidos com castigos dentro dos navios, né? A gente tem a revolta do Contestado, que foi duramente reprimida com a participação aí da do governo federal na repressão, né? E a gente tem a repressão dos movimentos grevistas, né? De 1912. Então, o governo dele vai ser muito marcado, ele tem um discurso, né? Que coloca na plataforma que era preciso ouvir os trabalhadores, mas o governo dele foi muito marcado pela repressão, né? E toda essa legislação acabou sendo, se voltando muito contra os trabalhadores, né? É... Bom, nós temos também as greves em 1912, né? Novamente. onde eles retomavam aí a luta pela jornada de oito horas de trabalho, né? E essas greves em 1912, elas foram muito importantes porque elas acabaram se tornando quase uma greve geral, né? E é nesse contexto também que nós temos o quarto congresso operário brasileiro. E esse quarto congresso contou com muitas delegações representantes de 13 estados, né? E ratificou já aquelas reivindicações que já estavam presentes desde o início do século, desde o final do século 19, né? Que eram essa jornada de oito horas, o descanso semanal obrigatório, a indenização das vítimas de acidentes de trabalho, a regulamentação do trabalho das crianças e das mulheres nas fábricas. Então, em 1912, as reivindicações, elas continuam a mesma, né? Os anos de 1912, 1913, são marcados pela expulsão dos estrangeiros. e há também o movimento contra a carestia, né? Porque os preços dos gêneros alimentícios, eles se tornam muito altos e os trabalhadores, a gente vai ver que uma das gregas, né? Que é do conifício Crespi, começa justamente por isso, né? Porque os trabalhadores reivindicam reivindicam que essas, que o Estado, né? Contivesse aí o aumento do preço dos alimentos, né? Então, a gente vai ter aí no Rio de Janeiro uma série de campanhas contra a carestia. Bom, esse, o período de 1914, de 1917 a 19, ele é muito importante, né? Porque é o momento do ápice da mobilização dos trabalhadores, né? É o momento que os trabalhadores vão se organizar de forma mais atente e na na nas reivindicações operárias, né? Porque a gente tem o contexto da Primeira Guerra e o contexto da Primeira Guerra permitiu uma recuperação da produção industrial a partir de 1916, né? Isso fez com que os trabalhadores haviam se desarticulado durante o decrise voltassem a se articular, né? Então, foi um período que o movimento operário voltou a se reorganizar e a promover uma resistência contra essas duras condições de vida dos trabalhadores. Então, nós temos uma série de paralisações localizadas, né? Em vários locais em São Paulo nós tivemos lá as ligas operárias, né? A atuação das ligas operárias e temos greves, né? durante o ano, principalmente no período de julho. Então, tivemos algumas greves importantes. Por exemplo, aqui aquela greve que acabou resultando aí da morte, né? daquele sapateiro e que acabou se tornando o emblema de todo o movimento grevista. Muitos autores que analisam esse período consideram que essa greve de 17 ela foi um movimento revolucionário, né? Foi um movimento com certeza uma greve geral, né? Porque ela começou com uma reivindicação do preço de alimentos e acabou por reivindicar também a regulamentação do trabalho infantil, do trabalho feminino e também dos salários, né? Porque havia esse problema que os trabalhadores não tinham aumento de salário durante já algum tempo, né? O que nós podemos também destacar? Essa greve de 17 ela foi uma greve que reuniu trabalhadores de vários setores marceliais, sapateiros, metalúrgicos, trabalhadores da construção civil, alfaiates, né? E essas categorias grevistas elas acabaram ter pautas importantes nesse período. Claro que também não foi uma greve vitoriosa, a gente vai ver que a greve de 17 foi marcada por uma repressão, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. Há, inclusive, o fechamento da Força Operária do Rio de Janeiro, né? Mas o movimento do direito de vista de 17 acabou por desencadear novas greves em outros lugares no sul de Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, né? Em 1918 essas greves elas foram um pouco suspensas, né? Você tem greves muito localizadas, mas com a Revolução de 1917, né? A Revolução Bolchevique, novamente os trabalhadores, né? Pessoal que era necessário voltar a atuar, né? E aí a gente vai ter aqui no Rio de Janeiro um grupo de anarquistas sindicais que vai tentar, né? Inserir o movimento operário nessa tentativa aí de ressurgir o movimento, né? Bom, novamente eles foram reprimidos, né? Muito embora tenha tido uma adesão de parte da indústria têxtil, né? Trabalhadores da construção civil, mas os dirigentes dos movimentos foram presos e novamente os trabalhadores foram reprimidos, né? Uma nova onda, uma nova onda aí repressiva sobre as organizações operárias, né? em 1919, né? Novamente a retomada dos movimentos grevistas no Rio de Janeiro, São Paulo, né? E novamente eles recolocam essa jornada das oito horas como uma das principais reivindicações. O descanso semanal, a igualdade de salário entre homens e mulheres, o reconhecimento do direito de organização dos trabalhadores, né? 1920, né? Já começa muito ruim, porque há toda uma criminalização do movimento operário por parte do Estado na tentativa de dificultar essas ações reivindicatórias dos trabalhadores, né? Principalmente porque a gente tem uma greve nessas ferrovias, acho que é uma das ferrovias, né? E os trabalhadores vão, então, a partir desse episódio, vão convocar uma greve de solidariedade, os trabalhadores do Rio de Janeiro vão convocar uma greve em solidariedade a esses que não tiveram aí, não conseguiram negociar as suas condições aí, as suas orientações. Cerca de dois mil grevistas foram presos, né? A partir de 1920, o que que a gente vai observar em relação ao movimento operário? A gente vai observar, por exemplo, que a que o movimento operário vai ainda ser marcado, né? Pela presença de algumas tendências, né? mais da perspectiva política, os movimentos operários se tornam mais conservadores, né? Os anarquistas, alguns anarquistas ainda estão presentes, mas esse sindicalismo revolucionário, ele vai declinar, né? Um pouco mais. Em 1920, nós temos aí a presidência do Arthur Bernardes, e ele vai levantar uma plataforma política voltada para os grupos dos trabalhadores, então, a construção das moradias populares, para que os trabalhadores tivessem mais segurança no trabalho, propunha também aumentar o número de cooperativas, né? Em 1923, eles começam a fazer uma espécie de um sistema de pensões, né? Um sistema de pensões aos trabalhadores das ferrovias, né? Então, a gente vai observar que em 1920 você tem conquistas, mas tem também alguns problemas, né? Na organização operária, porque sindicatos deixam de ser mais radicais, né? Mas propõem um pouco mais de negociação nesse período, né? Em 1925, eles aprovam aí, não chegam a aprovar, né? A lei de férias, que estabelecia 15 dias anuais de férias pagas, que o trabalhador teria esse direito, direito, mas isso acaba não se regulamentando em 1925, né? Ainda, né? E em 1926, 1927, há uma retomada da mobilização e da organização dos trabalhadores, né? Em diversos estados, né? No Rio de Janeiro, nós temos diversas greves acontecendo, né? e toda atuação das greves e do movimento operário vai atingir seu ápice em 1930, né? Os partidos comunistas começam a atuar politicamente, né? O Partido Comunista vai se envolver nas eleições, mas vai ser, vai ter problemas, né? e vai ser colocado aí como na comandestinidade e é do bloco operário camponês que eles vão conseguir lançar aí candidatos, né? Na da perspectiva aí do plano, da perspectiva da organização sindical, os comunistas vão organizar um congresso, que é bem importante, que é o congresso sindical regional, em 1927, né? E é o período, então, da retomada do movimento operário, né? Em 1929 e 1930, os trabalhadores começam, então, a fazer greves, até que conseguem, a partir da década de 1930, uma série de violentos, né? Em relação aí às suas reivindicações trabalhistas, né? Bom, hoje a nossa web, ela seria, assim, mais sucinta mesmo, até porque na semana passada eu me senti bastante, né? Mas como as salas aqui são bastante requisitadas, né? Eu fiz essa reserva por uma hora. Eu não sei, gente, se vocês têm dúvidas em relação à atividade e ao texto. Esse, a web da semana passada, não sei se ela está disponibilizada já, mas eu já pedi ao suporte que disponibilize o quanto antes, porque esse texto eu vou cobrar na prova, tá? Esse texto e o texto do Boris Fausto, né? Nós aqui não tivemos tempo de expor todos os textos, mas esse texto vai nos ajudar a entender um pouquinho todo esse processo de organização dos trabalhadores, né? Ele mostra aí como é que se dá a organização dos trabalhadores nas várias esferas. Vocês têm alguma questão, gente? Não? Então, as atividades estão tranquilas, nós agora vamos entrar na próxima atividade que vai tratar da Revolução de 30, né? A princípio eu ia modificar essa atividade, eu ia fazer, porque quando eu abri a plataforma, eu pensei, bom, eu acho que essa atividade seria melhor se ela fosse objetiva, só que eu não pude modificar, né? Então, eu acho que na semana que vem eu vou marcar uma nova web, já está marcada, né? Eu vou até confirmar com ele ali, mas eu ponho na plataforma de vocês, para ver, confirmo com vocês, se nós vamos ter a web da semana que vem. Daí a gente vai trabalhar essa temática, né? A Revolução de 30, porque a partir do texto da Vavi Pacheco Borges, que é uma historiadora, e que analisou, né? As várias interpretações sobre a Revolução de 30. O que que foi a Revolução, né? Então, há a perspectiva lá do Borges Falso e de outros historiadores que também estudaram o tema, o general de Deca, e a atividade pede, então, que vocês leiam o texto e que vocês peguem duas interpretações, Podem ser duas interpretações e comentem essas interpretações, né? É, vamos ver se a gente consegue, né, na próxima semana discutir isso, tá? Mas eu acho que até agora está tudo certo, né? Vocês não têm aí muitas reivindicações, eu acho que está tranquila a plataforma, né? As atividades também estão, só que para a prova, os textos que estão na plataforma vão ser todos cobrados, né? Então, assim, eu fiz exercícios variados, né? Alguns exercícios estão mais fáceis, outros um pouquinho mais difíceis, mas é necessário que vocês leiam os textos, certo? Precisam ler os textos porque nós não vamos ter as provas, mais, né? Bom, gente, se não há dúvidas, vamos encerrar, né? Porque a sala aqui vai ser ocupada por um professor e espero que vocês tenham feito as atividades, né? Que vocês consigam as notas para atingir os objetivos de cada atividade, tá bom? Se vocês tiverem dificuldades, vocês podem requisitar a minha, a minha, meu auxílio, estou sempre na plataforma, todo dia estou lá entrando, e eu do professor Renato, porque o professor Renato também está lá, tá? Todos os dias nós estamos lá na plataforma para auxiliá-los, né? Então, eu e o professor Renato Lopes Leita, nós dois estamos atuando na disciplina, eu mais, né? Porque já tenho mais, estou há mais tempo aqui na educação à distância, né? Então, acabo sendo mais presente aqui nos vídeos, né? Mas o professor também está lá na plataforma fazendo as correções e... tá ok? Então, se vocês tiveram dúvidas, vocês entram em contato com a gente. Gostaria de desejar boa noite a todos, né? Um bom final de semana para vocês, que as atividades sejam, então, concluídas. E façam, por favor, a leitura dos textos. Esse texto aqui é muito saboroso. e muito, assim, importante, né? Para ser lido. É bem, um textinho bem mastigado, né? Sobre a história, toda a formação da classe operária. Tá bom, gente? Grande abraço para vocês, tá bom? Boa noite, então. Boa noite, então. Boa noite, então.